Jornal da Manhã. Olha, nós estamos com a presença do prefeito Ito de Bega, da cidade de Constituição do Almeida, presente também o doutor Janfri, doutor Janfri é procurador do município de Constituição do Almeida, também aqui conosco, na nossa mesa. Eh, ontem nós questionamos aqui ontem, uma reportagem feita pelo nosso companheiro Tino Alves, onde se falava eh audiência no Ministério Público, do trabalho, na manhã de hoje, isso foi ontem, sobre a desapropriação da Santa Casa, da cidade de Conceição do Almeida, eh, e diz também que houve divergência de valores apresentados e oferecidos são os e oferecidos são os questionamentos pelo Sindicerve Regional e nós questionamos tendo em vista a precariedade que passa a saúde do Brasil, aí eu quero generalizar a a saúde do país que hoje ela é carente, eu não tenho a menor dúvida disso, na Bahia não é diferente, Santo Antônio de Jesus não é diferente, claro, Conceição do Almeida não é diferente e quando acontece o negócio que a gente vê que o município vai beneficiar a saúde do município, claro que nós somos a favor, porque quando ele busca beneficiar a saúde do município, tá beneficiando a sociedade e o nosso trabalho aqui é em favor da sociedade e nós questionamos, fiquei preocupado, isso me trouxe eh inicialmente o estarecimento desapropriando e o que é que a gente tem que buscar? Maiores informações e eu convidei o prefeito Ito de Bega ou por telefone ou ao vivo aqui em nosso programa pra dar uma satisfação a família almedense referente a essa desapropriação, o que é que eu me preocupei? Essa desapropriação desapropriação fecha a Santa Casa de Constituição do Almeida? Fecha aquele hospital? Mas uma casa de saúde que atende ao invés de buscar mais uma fecha uma que tem? O que é que vai acontecer? E o prefeito eu quero inclusive preferir agradecer a sua atenção eh dada aqui a gente tá aqui conosco hoje e é esse o questionamento eu queria que o senhor respondesse essa desapropriação da Santa Casa de Constituição do Almeida o que é que vai acontecer? Boa tarde prefeito de Bega. Boa tarde Léo, né? Em seu nome gostaria de saudar todos funcionários aqui da Rádio Andaiar, né? Uma emissora que tem um respeito muito grande, uma emissora que tem uma audiência muito grande em toda a região, principalmente na nossa cidade de Constituição do Almeida e é um prazer estar aqui pra poder passar as informações pra o nosso povo, pra região, né? Onde eu saldo aqui também meu procurador, nosso amigo Jan Frembrosi, na procuradora do município de Constituição do Almeida. Lélice, eh existe vários fatores, né? Sobre a questão da desapropriação da Santa Casa de Bisericórdia de Constituição do Almeida. Existem as questões legais, existem as picuinhas das partes da parte da política, mas o nosso nosso compromisso é poder garantir a população de Constituição do Almeida saúde com qualidade. Hum. Respeitando a população que precisa do nosso serviço de saúde. O que aconteceu, dia nove de fevereiro de dois mil e dezoito, o hospital, a gente baixamos um decreto desapropriando a Santa Casa, o prédio da Santa Casa, aonde a entidade com seu CNPJ está lá, garantido seu CNPJ, né? Só que o município de Constituição do Almeida desapropriou o prédio aonde funcionava a Santa Casa, né? Que é filantrópica de Constituição do Almeida, aonde é uma é uma entidade falida, que não tem um centavo de recurso, que esse desde maio de dois mil e onze tá sobrevivendo com o repasso feito do município, que a Santa Casa não tem um centavo de recurso, nem do governo estadual, nem do governo federal, a a Santa Casa sobrevivia com o recurso do município. E quando o recurso é do município, Lércio, o dinheiro pode ser investido, o importante é que eu gere saúde pro povo de Constituição do Almeida, ofertar o serviço de saúde, pode ser oferecido um serviço municipal, pode ser oferecido um serviço da região, eu tenho que contratar saúde pra meu povo. Independente disso, foi o que tava fazendo desde o processo, desde dois mil e onze, quando tivemos a parceria entre a própria Santa Casa, que fez um ofício encaminhando ao Ministério Público, solicitando a intervenção, porque estava falida, não tinha mais condição de funcionar, firmamos um taco do Ministério Público e a partir de maio de dois mil e onze, a Santa Casa começou a funcionar por intervenção do município. Mas através dessas intervenções, Lércio, você não consegue trazer recursos pra injetar no hospital, você não tem certidão de FGTS, de INSS, a certidão de trabalho, você não tem nada de certidão que possa. Por quê, prefeito? Porque o débito é muito alto. A Santa Casa hoje tem um débito de mais de cinco milhões de reais. Então não tem nem A, nem B que consegue. E a administração diz alguma coisa, se justifica em decorrência de que esse débito aumentando? As maus gestões do passado, aquelas maus gestões que não respeitavam o funcionário público, que não respeitavam o funcionário da Santa Casa, que não recolhia FGTS, que não recolhia INSS, que não pagava um terço de férias, que não pagava décimo terceiro, é essas partes aí que tem que responder na justiça o que foi feito com o dinheiro do hospital, né? Porque em dois mil e sete, o grupo que ocupava a Santa Casa tomou duzentos e cinquenta mil de empréstimo. Em dois mil e oito, o outro grupo tomou mais duzentos e cinquenta mil de empréstimo, totalizando quinhentos mil em dois anos. E ninguém sabe pra onde foi um real. Não tem prestação de conta? Não. Ficaram os funcionários sem pagar o INSS, FGTS, salário. E aí o seguinte, em dois mil e onze, né? É o que eu, eu gosto assim, Léo, quando eu venho, eu gosto de fazer desafio, né? Eu sou conhecido como prefeito polêmico, eu gosto de desafio. O Sino de Saúde conversa demais, e são poucas ações que ele faz, né? Porque esse período todo de quinze anos, vinte anos pra cá, ele não recorreu, não salvou o hospital, não fez pelo pelos funcionários do hospital, porque quando eu assumi já é maio de dois mil e onze a dezembro de dois mil e doze, eu desafio o sindicato a dizer que eu fiquei devendo um real. Eu desafio o sindicato aqui de janeiro de dois mil e dezessete a nove de fevereiro de dois mil e dezoito pra dizer que eu fiquei devendo um real aos funcionários, como interventor. Agora o débito do passado, cada um que foi provedor do hospital, aquele grupo que ocupava o hospital, que responda pelo seu exato, porque eu respondo pelo meu. O meu é de maio de dois mil e onze a dois mil a dezembro de dois mil e dezeze, dois mil e doze e de primeiro de janeiro de dois mil e dezessete a nove de fevereiro de dois mil e dezoito. Esse é o meu exato e que tá aqui, Lelos. Bom, o senhor falou aí FGTS, NSS, décimo terceiro, tudo pago de casa do servidor. O senhor falou aí, fora do ar, nós conversamos, e o senhor me falou que o único recurso que a Santa Casa está funcionando, esse recurso é repassado do município. Do município. O senhor tem razão em acompanhar de perto e cobrar uma prestação de conta, o que é que está sendo feito com esse dinheiro que o município tá repassando. É parando. Até porque o senhor é o gestor do município, tem que realmente fazer isso. Agora, eu percebi também, prefeito, eu percebi uma cobrança do 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 sindicato com referência aos funcionários, questões trabalhistas, eh qual a real situação, como ficarão esses funcionários? É isso que a gente vai chegar lá. Quando eu falei pra você, Lelos, que que o hospital tava funcionando com intervenção, intervenção, a gente tinha um interventor lá que é do município. Então, nesse período agora, de janeiro de dois mil e dezessete a fevereiro de dois mil e dezoito, tudo que foi gerado de despesa pelo pelo hospital, o município de Conselho Meira assumiu salário, terço de férias, décimo terceiro, FGTS, NSS, está tudo pago. O débito que existe do hospital é o débito das gestões passadas, é o débito gerado de dois mil e dez, de dois mil, porque a gente assumiu em dois mil e onze, é o débito de dois mil e dez pra trás. Esse é o maior débito que tem hoje aos funcionários da Santa Casa. Eu tenho um respeito, Lelos, é muito, é muito grande aos funcionários daquela entidade, onde já tive várias reuniões com ele, inclusive dia oito de fevereiro, quando, antes de baixar o decreto, tivemos uma reunião com os funcionários, explicamos toda a situação, eu incentivei a cada um deles que procurasse a justiça do trabalho pra entrar com a ação, pra poder garantir seus direitos, né? Porque os funcionários da Santa Casa, ele é funcionário da Santa Casa, não é funcionário do município. O município só estava como interventor, porque não as portas do hospital já estavam fechadas desde dois mil e onze. E agora, graças a Deus, graças a a Deus, ao prefeito que tem coragem pra chegar e resolver, que é Ito de Bega, o hospital não fechou as portas. O hospital tá fazendo reforma, que agora em abril, na primeira semana de abril, a gente volta com o hospital municipal funcionando com todo o vapor pra poder oferecer serviço de saúde com qualidade ao nosso povo. E esses funcionários, eles vão continuar trabalhando a partir daquela data sobre a responsabilidade do município? É isso que eu quero chegar lá. Quarenta e oito funcionários, já tem quase vinte funcionários que estão aposentados. Infelizmente, esses vinte funcionários aposentados não vai retornar mais, porque já está aposentado. Dá certo. A gente tem funcionário que tá faltando seis meses, funcionário faltando um ano pra aposentadoria. Eu quero garantir esses funcionários, junto com o Ministério Público, um TAC, que o município de Conselho Nomeiro possa assumir esse funcionário e garantir até que chegue o prazo de aposentadoria. É essa a minha proposta. Eu não estou aqui sendo contra funcionário. Agora, a maneira contra que tá se criando um fato político pra tentar sujar a nossa imagem, isso que eu não aceito. Eu conversei com os funcionários, estamos aqui esperando o Ministério Público e retorno dia seis. Vamos sentar com cada um funcionário, ver seu tempo de serviço. Agora, infelizmente, aquelas pessoas que têm já aposentadoria garantida, que já tem uns vinte funcionários, infelizmente essas pessoas não retornam mais pra entidade. O que eu quero garantir é aquelas pessoas que tá faltando seis meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, que eu posso garantir através de um acordo com o Ministério Público, que possa me dar o direito de contratar pelo município pra que essas pessoas não sejam prejudicadas. Essa é a minha intenção. Muito bem. Então, tá aí, meus amigos, prefeito Ito Libega, dando uma satisfação aqui do que nós perguntamos ontem, prefeito, o que nós queríamos era justamente isso, era saber e levar, porque muita gente na 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 sua cidade, a família Almedes, não tinha conhecimento detalhadamente, até mesmo funcionário, na cena da casa, que em um momento fica terço. Deixa eu falar com você. Então foi isso que a gente, que nós eu agradeço aqui pelos passos, todos, todos estão cientes do que tá acontecendo, todos, funcionário, população, né? Foi publicado no diário oficial, foi publicado no Jornal à Tarde, engraçado que o sindicato tá dizendo que aparece um membro da Irmandade, veja aqui, esse edital publicado dia quinze de fevereiro, convocando algum representante da Irmandade, divulgado no diário oficial do município, divulgado no Jornal à Tarde, não aparece um sequer dizendo que é representante da Irmandade, sabe por quê? Porque o pepino é grande. E o proveedor não tem não, Santa Casa? Não tem, o proveedor tá por uma intervenção que é do município, não tem ninguém que hoje quer assumir pra dizer que é da Irmandade, sabe por quê? Porque é uma caixa preta, né? É muito débito, é muito dinheiro que foi desviado, então ninguém hoje aparece. Então eu publiquei aí no diário oficial, publiquei no Jornal à Tarde, como não apareceu ninguém que é representante, o dinheiro que o juiz determinar quanto vai ser pago, esse dinheiro vai ser deputado em juízo. Aí a justiça vai determinar que eu acho justo que esse dinheiro tem que ser rateado entre todos os funcionários que era da Santa Casa, é isso que eu acho justo. Agora, muita conversa, poucas ações, né? E não apareceu ninguém dizendo que é da Irmandade. Tá aqui, o sindicato, se o sindicato quiser pegar aqui na Rádio Andai, eu vou deixar aqui na sua mão aqui, pra ele ver que eu convoquei no diário oficial, no Jornal à Tarde, não apareceu ninguém que é da Irmandade, pra não querer assumir o pepino. Agora, o sindicato, como gosta tanto de trabalho pela saúde, o sindicato poderia ter pegado em dois mil, dois mil e oito, dois mil e nove, dois mil e dez, a sabe do hospital e botar o hospital pra funcionar. Já que ele tem a solução de todo o problema da saúde, o sindicato poderia botar pra funcionar. Agora, os funcionários, Lélio, que eu sempre falei, não vá atrás de sindicato, porque de sindicato só quer o dinheiro dos funcionários. Faz muito foar e poucas ações. Muito bem. Então, tá aí, meus amigos, a participação do prefeito aqui, nosso objetivo foi esse, nós não estamos aqui defendendo sindicato, agora, a gente, o que a gente queria era um esclarecimento. Então, deu pra entender, né? O hospital não vai ser fechado, o hospital tá em reforma e volta agora, primeira semana de abril, hospital municipal. Olha, Lélio, poucos prefeitos da região iam assumir o que eu assumi. É, verdade. Eu tô, eu tô, enquanto todos querem devolver o hospital, eu tô trazendo um hospital pro município, onde vai funcionar maternidade, centro cirúrgico, especialidade. Tudo pelo município? Tudo bancado cem por cento pelo município. Muito bem. Aí ele pergunta a você, qual o milagre? O milagre é ter gestão, ter equipe competente e hoje, graças a Deus, gostaria de saudar toda a equipe da saúde, em nome da minha, a minha secretária Sueli, muito competente, que já está preparando, toda, se organizando pra gente abrir o, a, o novo hospital municipal, na primeira semana de abril, com, ofertando serviço de, de especialidade, já preparando a estrutura pra poder reabrir o centro cirúrgico, a maternidade e aonde temos a parceria do nosso senador. Hoje o município de Consonomeira, Léris, pode investir no hospital, porque o senador tá lá em casa, já garantiu um milhão de emenda pra gente poder investir no hospital. Enquanto tava no processo de intervenção, sem certidão, eu não poderia colocar um real no hospital, porque não tinha, não tinha certidão. Mas. Muito bem. Eu quero garantir o povo de Consonomeira e toda a região que precisar do nosso serviço, o hospital vai tá funcionando cem por cento, tudo bancado com recurso próprio, bancado com recurso do município de Consonomeira. Muito bem. Era justamente isso que a gente queria ouvir o senhor, viu prefeito? Eu. 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 A nossa pergunta foi essa, como é que vai ficar uma uma casa de saúde diante do quadro da saúde do país. Imagine. Eu. A Bahia. Eu vou lhe fazer. Eu posso lhe fazer a pergunta? Claro. Imagine. Nesse nesse momento que agora você seria o prefeito Consonomeira. Aí tem essa decisão aí, um exemplo, só só uma suposição. O que é que você faria? Faria o que você fez, prefeito. Então olha. Faria o que você fez. Essa é a decisão, Léo. Todas as decisões. Eu tô aqui pra lhe parabenizar. Todas as decisões. É isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria saber. Positivo e negativo. Lá na frente a população vai entender que o que eu fiz foi o melhor pro povo de Consonomeira. Como aconteceu com a rua que liga o loteamento paraíso que eu desapropriei. Como como aconteceu com o terreno do Bradesco que eu desapropriei que transformei em rua em estacionamento. Então assim, são os resultados que lá na frente o povo vai entender que o que eu quero é o melhor para Consonomeira. Enquanto ficava muitos prefeitos atrás de uma cortina se escondendo, eu boto a cara tapa, eu vou pra frente, eu determino e digo como é que descei. Todas as decisões, Léo, o prefeito tem que decidir. Mas eu vou, eu não tô preocupado porque vou agradar A, porque vou desagradar B. Eu estou preocupado em tomar a decisão certa e a decisão certa foi tomada, que é transformar o hospital em hospital municipal. Muito bem. Então você tá de parabéns. Eu que agradeço a você. Você tá de parabéns. A gente quer assim, agradecer, foi do meu coração mesmo, a essa grande emissora que proporcionou aqui pra poder tirar essa dúvida de quem tá criando os fatos boatos mentirosos, né? É porque uma uma declaração dessa de de um representante sindical diante de um quadro desse a gente tem que explorar pra vir a veracidade. Isso tá aqui. Diante do pronunciamento do sindicalista. Conceição da Almeida vai ter uma. Eu queria saber isso. Conceição da Almeida tem um hospital municipal a partir de abril e hoje Lely, a gente tá funcionando serviço de urgência e emergência no Partei da Sofia, um posto muito avançado que temos no município, próximo à delegacia, aonde eu agradeço a toda a equipe que tá ali trabalhando no Partei da Sofia, porque tá se dedicando, tá trabalhando, tá atendendo as pessoas com muito respeito, com muita dignidade e oferecendo saúde e qualidade. Então, Conceição da Almeida, o hospital tá fechado pra reforma, mas a saúde tá funcionando. Eu, Lely, digo uma coisa pra vocês daqui, não é quero me aparecer, não. Pouca cidade na Bahia, pouca cidade na Bahia tem uma estrutura de saúde como temos em Conceição da Almeida. Temos onze postos de saúde que eu desafio qualquer um prefeito da região pra me dizer assim, ó, veja se vocês têm alguma coisa igual, porque lá na Almeida a gente tem compromisso com saúde, a gente tem respeito ao nosso público. Ô, Ita, você na sua primeira gestão, você fez uma boa gestão, eu digo você porque eu acompanhei a sua primeira gestão, a gente sabe da sua, da, da, do seu comprometimento como gestor, eu sou um admirador seu. Ele agradece. Certo? Agora a gente como radialista surge um, 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 um. Não, eu, eu, eu. Um ato desse aqui eu achei estranho. Eu achei estranho, eu achei estranho porque assim, eu sou sincero, você sabe que eu sou transparente, eu achei estranho o seguinte, porque foi uma matéria foi vinculado em toda a região dia nove de fevereiro a desapropriação do hospital de Conselho do Meio transformou no hospital municipal e ontem que você teve fato da ocorrida através do sindicato que eu já disse já duas vezes, o sindicato primeiro tem que ser transparente, o sindicato tem que chegar aqui, eu quero que o sindicato chegue aqui e me mostre quem foi o gestor do período que deixou o débito com cada funcionário, que eu vou desafiar, ele não prova que da nossa gestão, ele não prova um real de débito com os funcionários eu lhe garanto que depois que ele, que essa notícia caiu aqui na mesa ela está sendo bem propagada ela explodiu a audiência, e não foi ruim pra você, foi bom foi bom porque toda a nossa região está ali ouvindo no momento eu sou muito transparente, você me conhece eu não me escondo atrás de cortina eu estou em linha de frente tudo que acontece com o sonome, daqueles que não tem coragem de fazer, eu faço, sabe o que? porque eu quero benefício pro meu povo, eu trabalho pela minha cidade, eu trabalho com dignidade, trabalho com respeito, que dia é hoje Lely? hoje é 27, todos os funcionários da educação o dinheiro hoje já está na conta né? dia 27, todos os funcionários da educação o dinheiro já está na conta amanhã dia 28, todos os servidores do município vai estar pago o salário então eu trabalho com dignidade e com respeito ao meu povo aquelas pessoas que acreditam, que confiam eu não posso pisar na bola, sabe por quê? porque é difícil você ter a confiança do povo e graças a Deus eu sou feliz porque eu tenho a confiança do povo com o sonomeiro muito bem mais algum esclarecimento, prefeito? só agradecer mais uma vez a essa grande emissora dizer ao povo com o sonomeiro que fique tranquilo agradecer meu parceiro aqui, meu procurador do município aliás, me permita antes de você sair do ar deixa eu, o doutor Janfre é procurador do município, doutor se eu chegar aqui na nossa mesa e não falar com a gente tá tudo bem, boa tarde boa tarde, meu amigo Teles, né? Leles Leles boa tarde a toda a região aqui do Recônio Baiano Constituição do Almeida é um prazer imenso estar aqui e acompanhar esse homem que é destemido e corajoso quando você é escolhido para ser prefeito você é um pai de uma criança quando você faz todas as vontades de uma criança o futuro dessa criança está meio debilitado porque criança cheia de vontade alguma coisa errada vai ter e quando o povo de Constituição do Almeida escolheu o Ito para ser prefeito ele escolheu uma caneta e botou na mão do prefeito e prefeito é para tomar decisões difíceis ou fáceis eu garanto que não existe outra solução no momento para ser tomada com a Santa Casa a não ser a que foi tomada porque é uma bola de neve sem precedentes não, tinha que tomar essa posição entendeu? tinha que tomar essa posição tira o meu chapéu para o posicionamento de Ito tira o meu chapéu para o posicionamento dele conheço, dei na primeira gestão dele foi um grande prefeito e voltou agora com vontade ele é corajoso é como o senhor falou aí doutor destemido é um bom prefeito não acho que nem dúvida agora a gente quando chega qualquer novidade a gente está chamando para cá o papel da mídia é esse o papel da mídia é esse está de parabéns nós confiamos eu respeitar aqui o contraditório dar ao prefeito a oportunidade dele vir falar e nada melhor a política é isso é você ouvir a crítica colocar a sua posição e prefeito relaxe eu estou tranquilo o futuro vai mostrar se a decisão foi correta ou não eu tenho certeza que a decisão foi correta mas eu acredito que foi correta inclusive ele foi muito inteligente quando ele entra com a nova documentação como o hospital do município que vai ter todas as certidões isso vai dar condição a ele de buscar recursos no governo federal e estadual para fortalecer cada levado do município eu já tenho garantido um milhão que o senador Talencar conseguiu através de emenda um milhão quinhentos mil para equipamento e quinhentos mil para reforma então esse um milhão para a gente poder investir no hospital eu não poderia fazer como estava no processo de intervenção só que hoje eu garanto ao povo de Consonomeira vocês me conhecem vocês sabem que eu gosto de desafio o hospital municipal de Consonomeira vai ser uma realidade funcionando centro cirúrgico, maternidade a gente vai ter, Lélis de graça, zero oitocentos sem custar um centavo a ninguém apartamento climatizado para aquelas pessoas que precisavam do serviço do hospital vai ter um apartamento confortável lá com ar-condicionado com TV, com sofá tudo bonitinho para a gente poder oferecer sempre o melhor aquelas pessoas que precisam do serviço de saúde muito bom prefeito parabéns mais uma vez quero lhe parabenizar era a resposta que eu queria que acontecesse eu esperava que isso viesse a acontecer eu só queria um esclarecimento de você para a gente levar ao nosso público que graças a Deus é grande graças a Deus é grande o nosso público e aí você realmente credibilidade a sua decisão foi fantástica você me fez uma pergunta que eu não demorei não pitubiei como dizem para responder eu em seu lugar faria o mesmo que você fez porque a minha preocupação é com a família humedência principalmente a classe mais carente mais necessitada e que precisava do apoio e você tomou a posição certa na hora certa e no momento preciso no evento aqui em Domacilio Costa eu encontrei o governador Rio Costa sobre a questão da desapropriação já tive uma reunião com o secretário de saúde do estado já participei o governador já participei o senador Talencar e nessa inauguração que vai ser na semana de abril o governador vai estar presente para poder inaugurar a primeira etapa do hospital municipal de Conselho Almeida muito bem são 13 horas e 31 minutos quero parabenizar a ação do prefeito Ito de Berga parabenizar a família almedense que vai ganhar com isso que a minha a minha preocupação na verdade na hora que eu não sei não me lembro nem o nome dele o sindicalista estava falando aí contínuo a minha preocupação não foi sindicato a minha preocupação foi duas é os trabalhadores como ficarão os trabalhadores e diante do quadro a situação de desempenho do nosso país você entendeu a situação dos funcionários aqueles que estão aposentados não voltam vai pra casa aqueles que estão lá querendo trabalhar a gente vai sentar com o Ministério Público e afirmar um TAC aquele que garantir quando se aposentar vai sair pra poder dar oportunidade a outro tá certo aquelas pessoas que estão faltando seis meses um ano dois anos assim que completar a idade se aposentar aí dar vaga pra outras pessoas ter novas oportunidades mas eu não posso permitir Lênis tem 15 ou 20 funcionários que já estão aposentados e não saíam do hospital porque queriam receber os tempos eu acho que devem receber né mas o único patrimônio que o hospital tem é o prédio que foi desapropriado que o juiz vai até determinar o valor e eu vou deputar em juízo esse dinheiro eu acho justo dividir ratear com todos os funcionários que foi da Santa Casa o dinheiro do pagamento o pagamento que vai ser depositado em juízo vai ser deputado na justiça porque já que não apareceu o responsável da Santa Casa então o dinheiro vai ser deputado na justiça aqueles que reclamarem né eu acho que todos tem que buscar a inteligência e eu entendi eu procurei os 48 funcionários olha entre na justiça porque se você não entrar na justiça quem entrar na justiça é quem vai garantir seus direitos eu acho que todos aqui devem receber esse dinheiro que vai ser o rateio deputado na justiça obrigado querido mais uma vez muito obrigado nosso abraço disponha nós vemos suas ordens anda é urgente